Gente, eu vim falar da influenciadora, é Aline Araújo, gente, tem até meu sobrenome, que eu tenho Araújo no final. Essa menina, ela era aí da plataforma, eu não sei se ela era youtuber ou se ela era só do Instagram. Gente, essa moça, Aline Araújo, ela tem 24 anos de idade, tinha, né, 24 anos de idade e 2 anos e meio de namoro, incluindo noivado. Deixa eu até tomar um café aqui pra ver se a raiva passa. Tudo organizado pra casar um dia depois, um dia depois, até anotei aqui pra vocês não verem que é mentira. Um dia depois dela receber essa mensagem aqui. O noivo dela, tão pilantra, cafajeste, cachorro, vagabundo, descarado, desculpa aí o youtuber, ele não teve coragem, esse pilantra, de chegar pra moça pessoalmente, a moça estava dirigindo. Ele pegou, mandou uma mensagem pra ela, dizendo que tava dando um baça no casamento. Um chega pra lá que não queria mais, gente, com tudo organizado. Já pensou, gente, sua cabeça ali, com tudo organizado, pro seu casamento, tudo prontinho, pra você casar. Aí vem uma mensagem de última hora falando assim, eu não vou mais casar, eu não vou mais casar com você. E ainda foi tão pilantra, deixa eu colocar aqui só pra dar mais um aumento aqui na... Em mim, aqui no meu corpo. O cara foi tão pilantra, tão... Não pode focar ele, que ele não teve coragem de ir até a moça e explicar o porquê. Com certeza deve ter outra na linha aí, né? Deve ter outra BBB na linha. Com certeza, quando acontece isso, que tem BBB na linha. Então, o cara vai, liga, nem liga, ele manda uma mensagem. Ela tava no volante e o que ela deixou relatado lá, que ela parou o carro e se jogou. Tipo, parou o carro, desligou o carro e se jogou numa... No meio lá, tipo, é... Numa plataforma de uma ponte lá. Ela se jogou, mas ela se jogou, tipo assim, é... Chorando, ela não se jogou no mar ou em qualquer outro lugar. Ela parou o carro e sentou no lugar e ficou, tipo, paranoica. Sem saber que reação ela teria. Mas aí, ela resolveu casar, gente. Não tá tendo aqueles casamentos, tipo... Casa você mesma sozinha. Não precisa de noivo pra você casar. Tá tendo essa nova coisa aí da pessoa casar. E ela foi lá e se casou. Sozinha. Mas você sabe aí como é que as redes sociais é, né? O pessoal caiu matando, né? Em críticas, né? Deveria ter criticado o pilantra lá, né? Procura o pilantra aí e foca ele. Que o culpado foi ele. Quem que não avisou pra menina antes que não queria casar? Deixou a coitada se organizar, a família gastar. Ela gastar com vestido de noiva, com coisa, com igreja, com tal. Que quando vai casar assim, geralmente, os gastos é mais pro lado da família, da noiva, né? Aí, ela resolve casar sozinha, sem noivo, sem ninguém. Porque se ele terminou com ela, que apareceu uma BBB da vida e ele rachou o trecho com a BBB e fez isso aí com essa moça. E ela não aguentou, disse que ela deixou lá nos stories dela, alguns comentários e ela se matou. Eu só não olhei lá o final de que forma que ela tirou a própria vida dela. Mas é lamentável, entendeu? A pessoa vir e terminar um relacionamento de dois anos e meio de noivado, namoro. Na véspera do casamento, a pessoa vir e fazer isso com a pessoa. Dizem que parece que ela já tinha, tipo, problemas psicológicos. Isso aí, com certeza, gente, afetou demais a mente dela. Afetaria a mente de qualquer um, você sendo normal ou não. Agora, esse cara aí é um pilantra, um cachorro. Cachorro, não. Que tem cachorro aí, ó, que é fiel ao seu dono. É um vagabundo mesmo, ele é um pilantra, entendeu? Você sacaneou essa Aline Araújo aí e ela tirou a vida dela? Você cuidado que lá na frente você pode ter o retorno. A lei do retorno, ela não é lá em cima, no céu, não. A lei do retorno é aqui na Terra. Não pense que é lá quando você for lá no juízo final, não. Você vai pagar pelo que você fez com essa menina aqui na Terra, entendeu? Aqui na Terra. E é uma pena que ela fez isso aí. É uma pena que ela fez isso aí, tirar a própria vida dela. Que todos sabem que aí na Bíblia não é certo tirar sua própria vida, entendeu? Que dizem que quem tira a sua própria vida não vai para o reino do céu. Então, o culpado de tudo que aconteceu aí foi você, noivo pilantra. O que é que você não sentou com ela antes, dias antes ou meses antes? Eu não sei se você já estava com isso na cabeça de não casar com ela. Chegasse para ela, na real, e conversasse com ela pessoalmente. Chamasse o pai dela e a mãe dela na hora que você foi pedir ela em casamento. Você não foi lá e pediu o pai dela e a mãe dela para casar com ela? Por que você não foi homem para ir lá agora? Um dia antes do casamento e chegar para o pai dela e falar assim, para a mãe dela e para ela, eu não quero casar mais. Mesmo que foi em cima da hora e fez essa pelana trágica com a menina, para a menina ficar com a mente aí perturbada e cometer aí um suicídio? Agora você deve ficar com a consciência pesada. Mas se prepare, o que você fez com essa moça, Aline Araújo, de 24 anos, que parece que tinha uma conta, eu acho que era no Instagram, não sei se ela tem no YouTube, mas ela tinha no Instagram. E você fez isso com ela? Cuidado com a lei do retorno. Vocês acham que Deus não pesa a mão, não? Deus pesa sim. Deus pesa sim, a mão em cima sim. E você acha que você vai pagar quando você morrer? Não, meu amor, a lei do retorno, ela pode ser paga aqui na Terra mesmo. E agora não adianta você ficar arrependido, não. Agora você segura o pé. Porque, com certeza, a mãe dela e o pai dela não vai procurar, não vai te matar, não vai fazer a mesma coisa que você fez com ela, não. Que você que a matou. Por causa de você, ela tirou a vida dela. Mas, com certeza, o pai e a mãe dela vão te procurar. E o que você não falou com ela aí, que você não teve coragem de falar com ela, você seja homem, fale pro pai e a mãe dela. É lamentável você abrir o seu YouTube aí, o seu canal, as redes sociais aí, e de manhã você acordar com a notícia dessa, de uma pessoa tão jovem tirar a vida por causa de um pilantra que não merecia o amor dela. Você não merecia o amor dela. Porque você a usou, a enganou e a matou. E tem muitos por aí que fazem isso. Muitos por aí que fazem isso. Que encontram a BBB e vai atrás. E deixa ali, ó, a verdadeira mulher da vida dele, achando que aquela ali que ela achou na esquina, não sei se foi o caso dele, mas eu tô dando um exemplo. Aquela ali que ela achou na esquina é melhor do que aquela que tava ali do lado dele. Quantos momentos devem que ela passou junto de você? Momentos bons, momentos ruins. Mas ela estava ali do seu lado. Que até dispôs a se casar com você. E você vir, cara, e fazer isso com a menina? Você foi o próprio assassino dela. Me desculpa aí, youtuber aí, o canal, a plataforma do youtuber, se eu estiver falando alguma besteira. Mas esse cara aí, esse noivo aí, tirou a própria vida da Aline Araújo, de 24 anos. O único causador da morte dela foi ele. Lamento muito, gente. Não a conhecia, gente. Mas vim aqui fazer meu desabafo, entendeu? Vim aqui fazer meu desabafo, porque eu achei muito injusto. Muito injusto. Ele foi muito pilantra. Cachorro. Ah, não vou falar cachorro não, gente. Porque cachorro é cachorro. Cachorro, 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 cachorro mesmo. É fiel, é seu dono. Você foi um pilantra. E cuidado com a lei do retorno. Só vou dizer isso pra você. Você foi o causador da morte dessa moça aí. Tá bom? Então, cuidado. Que Deus te proteja. Eu te desejo todo o bem do mundo, porque você não desejou o bem dessa moça aqui. E eu não vou te desejar o mal, não. Eu te desejo o bem pra você parar, acordar, pensar a cagada que você fez. Gente, isso aqui é meu vídeo de um desabafo de uma moça de 24 anos, chamada Aline Araújo. Eu acho que... Eu não sei se ela tinha canal no YouTube, mas ela tinha no Instagram. E ela foi deixada praticamente no altar, na véspera do casamento e se casou sozinha. E ela não aguentou o baque e tirou a própria vida. Gente, é lamentável. Meu nome é Rose Franco, do canal Rose Franco.